Eu estou chateado. Por que não vem comigo lá? Você pode se distrair? Não, acho que não. O que você vai fazer aqui trancado? Na verdade, eu imaginava a sua vida muito diferente do que eu estou vendo aqui, meu irmão. E era. Antes de eu conhecer aquela mulher. A filha do governador. Não, a outra. A que se parece com a Marie Cruz Olivares? Sua cabeça está muito longe desse lugar, não é? Parece que você está chateada. Errou. Não estou. Mas fique sabendo que eu estou. E muito. Ah, é mesmo? Que pena. Você é tão jovem e parece que está se relacionando muito bem aqui em Ilha Dourada. Não vá negar que não se interessa pela filha do governador. Não. Eu me interesso mais por quem me despreza. Ah, é? E eu posso saber quem é essa pessoa? Como pode ser tão cruel sabendo que estou falando de você? Ah, para. Não me faça pensar que se interessa tanto por mim. Muito mais do que pode imaginar. E o que pensa em dizer a Doris Montenegro? Eu não tenho que dizer nada para a Doris. Eu não sou nada mais que um amigo. Bom, de qualquer forma, eu imagino que esteja aqui esperando ela. Combinaram de se encontrar aqui mesmo sendo só amigos, não é? Não. Você está errada. A Doris não sabe que estou aqui. Não é? Eu não tenho por que mentir. É incrível como o mar é belo e misterioso. Não tem nada mais belo que você. Mentiroso. Olha, Maria Alessandra. Não consegui esquecer um só segundo o beijo que você me deu na festa do carinho. Eu? Eu beijei você? Estou louco. Não. Você pediu para eu te beijar. Ah. Aquele beijo? Para a sua informação, não significou nada. Nós beijamos e nos olhamos de um jeito diferente. Não, agora? Não. Agora, eu é que vou te beijar. Arrepentido estou. Regresa a mim, por favor. Amémonos de novo como antes. Robémonos la luna en este instante. E olivídate, olivídate. Déjame intentar recuperarte. Amémonos con todos os sentidos. Regresa de tu amor aqui comigo. E olivídate, olivídate. Que nada volverá a lastimarte. Amor, meu amor. Chega, Sr. Narvaez. Aonde quer chegar? Obrigado. Está agradecendo por quê? Por me dar o privilégio de te beijar outra vez e te ter em meus braços. E nunca parou para pensar que muitos outros antes de você já tiveram esse privilégio? Não, por favor. Não diga isso. Não pode ser. Por que não pode ser? Por acaso você me conhece? Sabe quem eu sou? O que eu já fiz na vida? Não. Você não sabe. Eu só sei que você me atrai muito. Me diz que sente o mesmo por mim. que eu sinto o mesmo ou não. Sabe de uma coisa? Eu não tenho dúvidas de que nunca me apaixonei como estou apaixonado agora. Será que não é por alguma lembrança que você está apaixonado? Por alguém que parece comigo? Você já esqueceu que já me disse isso mil vezes? Não. Não. Eu sei que não estou apaixonado por uma lembrança. O que houve no passado não foi um verdadeiro amor. foi um capricho. Uma infantilidade. Quase um jogo. Maria Alessandra, o meu verdadeiro amor é você. Por que está me desprezando de novo? Olha, Maria Alessandra, não me importa o que aconteceu na sua vida, não me importa o seu passado. Olha aqui, você teve um amor. e agora diz que não foi amor, que foi só um capricho, uma infantilidade, até um jogo. O que é? Agora você sente a mesma coisa por mim? Eu sou um jogo? Um simples capricho? Qual o problema? Não. Dessa vez estou apaixonado. Completamente apaixonado por você. Você nunca vai saber o que é amar com todo o coração. Porque você não sabe o que é o amor. Será que ela se interessa por mim ou será que tem medo? Será que o coração dela vai ser meu? Será que algum dia eu vou fazer ela me amar como amo?